nossas compras de reposição tá gente vou mostrar que vocês o que eu comprei aqui com 10 biscoito desse da piraquê tá gente tava bem baratinho tava 2,85 tá aí comprei 10 desse aí comprei desse aqui também ó que é da piraquê e chocolate acho que mudou né gente bota aqui nos comentários para eu saber de vocês mudou o pacote aí comprei três, seis, nove, comprei 10 também tá gente 10 tava bem baratinho também ó gente é uma delícia vocês nunca provou desse pode comprar torquita gente que delícia esse aqui derrete na boca comprei 10 10 desse aí comprei só dois desse aqui ó tá gente ó esse aqui eu comprei dois de limão tá gente também é muito bom aí comprei dois desse aí comprei esse aqui também ó é cookie né gente aí comprei quatro tá gente ó comprei quatro ó quatro aí comprei essa carne moída gente pensa uma carne moída boa é essa aqui gente uma delícia gente agora só compro dessa eu comprei no atacarejo tá gente aqui que nem tava 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 10 reais gente aí comprei dois 10 reais cada um na minha cidade tá aí pra cá comprei desse chocolate aqui gente chocolate aqui é uma delícia tá aí comprei três tá três não gente comprei quatro aqui ó quatro quatro desse aqui ó aí comprei pra mim também né gente que eu gosto desse chocolate aqui tava 6 reais cada um tá gente 5 e pouco 5 e pouquinho tá gente depois eu boto direitinho aí comprei uma sustagem também pra mim uma sustagem também ó de chocolate tava 25 e alguns quebraram tá gente aí comprei uma tapioca que eu já não tinha mais a minha acabou aí comprei essa geléia aqui também ó tá delícia gente ó de uva comprei duas de uva e duas de tutifrutas tá gente comprei um sal tá gente porque o sal eu gosto sempre a mais tá gente eu não gosto que meu sal fica faltando não aí eu já comprei logo o sal só esqueci a caixa de forte gente aí comprei dois molho aí comprei dois molho aí comprei dois molho um aberto e um lá no meu armário aí comprei dois biscoitos desses pra tomar um cafezinho e fubá gente eu gosto de estar sempre com fubá aqui em casa tá eu gosto de fazer um gu muito bom tá aí comprei pra casa ah esse aqui eu não mostrei vocês ó comprei desses biscoitos desse biscoito aqui também de maizena dois de maizena gente esse biscoito aqui é muito bom tá gente aí comprei uma lasanha também ó tem uma lasanha verde a bolonesa tá gente eu comprei aqui pra testar aqui pra testar aí comprei pizza também ó comprei duas duas pizzas aqui gente dessa aqui de calabresa comprei papel higiênico comprei quatro danone desse aqui de coco tava cinco reais cada um e comprei sete sete leite tá gente porque ainda tenho ali tá gente tenho quatorze lá tá aí eu não gosto de deixar faltar não gente porque eu faço receitinha tá aí minhas filhas também tomam também nescau aqui em casa todo mundo toma aqui leite tá gente no café da manhã então minhas cartas gente comprei papel higiênico também tá comprei papel higiênico ó a gente esse mês eu na compra eu esqueci de comprar tem ó quatorze leite ainda tá então só comprei aqui em casa é todo mês a gente compra vinte e quatro caixas de leite tá então como já tinha quatorze e quatorze eu comprei só mais sete só tá gente é assim que eu faço aqui em casa esse aqui gente ó comprei desse aqui pra testar tá eu comprei aquele sem cheiro mas eu não gostei muito não tá gente ó aí eu comprei esse aqui tá pra ver se é bom tá foi nove noventa tá aí vou falar pra vocês gente o valor dessas de mim mini comprinha aqui tá gente compra de reposição tá aí vou falar pra vocês ó meus amores pra vocês verem como que as coisas tá cara tá é só essas coisinhas essas mini comprinha gente deu duzentos e oitenta e nove tá aí com desconto deu duzentos e oitenta e três e cinquenta e quatro cinquenta e quatro centavos tá gente eu fui lá na feira rapidinho aqui gente e aqui na minha cidade gente é doze é doze reais sete legumes tá e vou mostrar vocês aí comprei três quatro cinco seis sete batata é um saquinho de inhame tá que é cebola e terraba e terraba cenoura e batata doce e repolho gente diminui as coisas tá um saquinho aumentar e também diminuir as coisas aí comprei pepino tá gente ó pepino pra fazer uma saladinha aí comprei cheiro verde comprei comprei couve tá gente aí comprei morango tá gente bateu a cinco eu fui de bicicleta tá comprei cinco morango tá gente tá assim é que eu fui de bicicleta gente aí bateu um pouquinho aí comprei coco o coco tava três reais lá na feira tá gente aí comprei banana tá comprei a banana comprei manga tá que vocês sabem que eu faço suco também comprei o ovo tá gente isso aqui é do morango comprei o ovo ovo foi treze reais tá gente aí eu vou falar pra vocês o valor que eu gastei aqui tá comprei um controle também minha televisão foi o controle gente foi quinze reais tá então eu vou falar o valor das coisinhas que eu comprei aqui quanto que deu isso aqui deu oitenta e sete reais tá gente ó com controle como eu mostrei vocês aí tá bota aqui nos comentários se foi barato se foi caro gente daqui na minha feira na feira aqui gente aumentou era um real cada saquinho mas agora tá dois reais tá bota aqui que você eu gostei gente do morango que o morango eu faço suco tá muito bom tá bota aqui nos comentários que vocês acharam da minha feirinha tá da semana vou mostrar vocês comprei laranja também foi cinco reais tá doze é laranja tá cortar aqui esse frango aqui tá eu vou cortar para poder adiantar gente já deixo já pronto aí amanhã já fica mais fácil para mim tá ó tá eu já dei uma lavadinha para poder adiantar só lavei só tá gente mas eu não limpei ele não tá aí vou botar aqui ó tá e vou começar a cortar aqui tá minha faca não tá muito amolada não gente ó ó aí eu não limpei ainda não tá gente eu vou limpar tá aí vou cortar primeiro tá aí depois eu limpo temperar não vou temperar também não vou temperar não já vou deixar nas vasilhinhas e já me facilita porque deixar guardado também né gente temperado depois ficar margando e aí vocês estão acompanhando como eu corto aqui meu frango aqui tá gente essa pelinha aqui gente eu eu tiro tá não sei vocês aí tá eu tiro não tirava não tá gente que aquele saborzinho né maravilhoso aí vou cortar todos aqui tá para poder acelerar aí depois eu mostro vocês aí também gente já tá de noite aqui é o que eu faço aqui em casa a gente para poder adiantar que durante o dia é corrida né quase não tô tendo muito tempo não gente tá bem corrida aqui eu tô quase tendo tempo muito pra parte aqui ó tá bem tá vou tirando tudo gente ó aí depois eu limpo ele por dentro e mais aqui ó tá bem bonito mesmo essas coxas gente aí vou limpar todos aqui depois mostro vocês aí ó ó aqui eu já separei as carnes tá lembrando gente que eu já tô adiantando eu deixo já tudo adiantado tá gente ó vou fazer essa carne moída aqui ó chuleta gente muito boa se vocês nunca comprou dessa pode comprar gente uma delícia tá aí eu vou botar também nos potinhos igual esse que vocês estão vendo tá que ajuda muito a gente dona de casa nessa correria do dia a dia né ó aqui eu já coloquei as carnes e lembrando gente que eu vou cortar mais frango aí tá mas eu já vou mostrar vocês na vasilinha lá tá aí eu vou guardando esses daqui e bota aqui nos comentários se vocês também separa as carnes da semana aí de vocês tá que eu acho que fica mais organizado lá no congelador tá e é assim que eu faço gente pra mim tem dado certo assim porque assim eu pego a quantidade certa de carne aqui fica bem mais prático tá lembrando gente que eu não compro carne da por mês tá eu compro carne conforme vai acabando aqui é a forma que eu faço aqui tem dado certo pra mim tá gente eu compro no dia da promoção também né que sai um preço acessível né e já botei nessas vasilhinhas aqui tá gente eu compro muito uva tá na feira tá gente aí eu higienizo bem higienizadinho e guarda aí eu botei ó os frangos aqui e comprei também ó cartela de ovo comprei 30 ovos tá gente eu não gosto de ficar sem ovo aqui em casa eu amo ovo peraí que eu vou mostrar você comprei mais ovo que eu não pouquinho gente só tinha acho que em seis tá aí eu comprei mais aqui tá então minhas carnes da semana são essas aí tá gente depois pra frente eu mostro mais um pouquinho pra vocês aí tá fui lá pra comprar mais suco gente pensa numa pessoa aqui que gasta suco é a gente aqui aí comprei esse suco aqui ó mesmo tá meu esposo gosta desse aí eu comprei ó comprei mais laranja gente que tinha muita laranja laranja e comprei goiaba tá e comprei esse aqui ó pra testar gente que eu nunca tomei esse suco aqui ó de graviola bota aqui nos comentários se vocês já tomaram suco de graviola eu nunca tomei gente aí vou testar depois aí falo pra vocês que eu achei tá então vou guardar essas carne aqui tá junto com as outras que eu já mostrei vocês aí tá cozinha o feijão e já deixa assim ó nas vasilhinhas tá onde eu cozinhei tá ó aí eu deixo tudo assim nessas vasilhinhas hoje mesmo feijão tá que aí eu tiro só a quantidade que eu vou utilizar tá abençoe a todos vocês e se vocês gostaram desse vídeo compartilhe com seus amigos parentes com isso você vai estar me ajudando o nosso cantinho aqui crescer e quero agradecer a todos que tem deixado seu like comentário que jesus abençoe a todos vocês aí se vocês gostaram desse vídeo compartilha no canal pra vocês não perder nenhuma notificação dos vídeos aí e muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês até o próximo vídeo